bom dia paz de deus a todos esse é meu primeiro vídeo sobre criações de peixes comecei criando alevinos filhotes de tilápia hoje completa dois meses que está sem oxigênio olha o estado da caixa os peixes estão grandes saudáveis troco a água toda semana já comprei a bomba submersa vou montar e mostrarei para vocês olha a água da caixa como é que está pra vocês verem eu troco toda semana está toda suja não sei se dá pra vocês verem mas pela cor na água acho que dá pra vocês verem os peixes estão tudo debaixo do dos água pé as plantas eu vou afastando aqui pra ver se eles aparecem a água já está escura então eu já vou trocar ó eles lá estão todos saudáveis estão sem oxigênio já completou dois meses é uma benção de deus eu amo a natureza hoje vou estar trocando a água deles porque está muito suja aí assim que eu montar a bomba eu mostrarei para vocês a tilápia é um peixe muito resistente é forte eles aguentam no máximo dois três meses sem oxigênio mas eles vão crescendo e tem que colocar a bomba porque o tempo com o tempo eles morrem por causa da sujeira e a falta do oxigênio montando a bomba e o filtro tudo fica bem seus peixes crescem saudáveis agradeço a todos que todos que assistem o meu canal quem gostou dá um joinha aí para me ajudar logo logo faço meu próximo vídeo montando a bomba submersa obrigado a todos e fique com deus fique com essa bença de deus aqui que essas plantas os peixes e os água pé a alface d'água e a alface d'água a alface d'água Obrigado.